Olá, seja bem-vindo a mais um Boletim de Notícias da BBC Brasil. Eu sou Nery Pereira com os destaques deste 19 de abril de 2017, hoje quarta-feira, Dia do Índio. Quero lembrar, antes de trazer as notícias do dia, que a BBC Brasil tem uma entrevista recente feita pelo nosso repórter em Brasília, João Fellete, com o presidente da FUNAI, Antônio Costa, na qual ele fala sobre os índios se inserirem na cadeia produtiva e não ficarem parados no tempo e também a resposta da comunidade indígena a essa entrevista que diz que eles não ficaram parados no tempo porque são há 500 anos lutando pelas terras. As duas entrevistas você acompanha no bbcbrasil.com e também nas nossas redes sociais. Hoje a BBC Brasil traz como destaque a Operação Lava Jato. A gente traz duas reportagens diferentes, uma delas falando sobre se é possível pensar em um acordo da classe política para tentar reduzir o impacto da Lava Jato, principalmente depois das delações de ex-executivos da Odebrecht que deixaram a classe política mais acuada. Os especialistas com quem a Mariana Schreiber, nossa repórter em Brasília, conversou dizem que esse acordo, que inclusive já foi noticiado que poderia estar sendo costurado entre Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva passaria por reformas no sistema político que pudessem garantir a permanência e a reeleição de alguns dos nossos congressistas. Entre eles, a eleição por lista fechada para deputados, por exemplo, também a permanência do foro privilegiado para todos os congressistas e punições maiores para policiais, juízes e promotores que cometam, por exemplo, abuso de poder. Enquanto alguns especialistas com quem a BBC Brasil conversou acham que isso seria possível, outros dizem que isso já não seria mais possível porque o escrutínio público não deixaria, porque isso não seria mais capaz de fazer entre quatro paredes apenas em Brasília. Mas as opiniões completas você acompanha no bbcbrasil.com e também nas nossas redes sociais na reportagem completa sobre esse assunto. Ainda sobre Lava Jato, a gente também traz uma reportagem hoje mostrando por que, depois de tanto tempo, dos 155 delatores da Lava Jato, apenas dois são políticos. A gente tem o ex-senador Delcídio do Amaral e o ex-deputado Pedro Correia como delatores da Operação Lava Jato. E uma expectativa de que Antônio Palocci, o ex-ministro, também vá fazer um acordo desse tipo. A gente explica que entre as causas estaria, por exemplo, a fidelidade a partidos e pessoas, o baixo risco de uma prisão preventiva, por exemplo, que acaba forçando os delatores, entre outras razões, inclusive o medo, o receio da ineligibilidade para os políticos que hoje estão ocupando cargos políticos também. Bom, hoje também a BBC Brasil traz uma análise sobre a nova reforma da Previdência. O relator Arthur Maia apresentou em Brasília a nova proposta de reforma da Previdência, que traz algumas mudanças com relação ao texto inicial, inclusive sobre a idade mínima para mulheres e as regras de transição que mudaram. E a gente traz uma reportagem explicando isso hoje também no BBC Brasil.com, lembrando que a votação dessa proposta ficou para o dia 2 de maio. E para finalizar, quero sugerir hoje que você entre também no nosso youtube.com.br para você ver o vídeo de uma baleia cinegrafista, que traz uma visão muito privilegiada e diferente da Antártida. Isso porque uma equipe colocou uma câmera no dorso de uma baleia que fica nos arredores da Antártida para entender como elas se alimentam, se socializam, qual o impacto das mudanças climáticas. E essas imagens impressionantes você encontra também hoje entre as nossas reportagens e nas nossas mídias sociais. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.